Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. Sexta-feira de verão e 95 mil veículos devem se dirigir ao litoral norte do estado pela freeway entre hoje e amanhã. 50 mil somente neste sábado. Você acompanha agora imagens ao vivo das câmeras da Concepa na altura do quilômetro 19 no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Neste momento, passam pelo local cerca de 80 veículos por minuto, o que representa quase 90% da capacidade da via. Conforme a administradora da freeway, quem ainda não pegou estrada deve deixar para viajar amanhã, depois das duas horas da tarde. Já o melhor horário para voltar no domingo é antes das duas da tarde ou na segunda, depois do meio-dia. E o verão tem mostrado a sua força nas últimas semanas. Para se manter saudável com todo esse calor, é preciso ter cuidado com a alimentação, mas também com a prática de atividade física. A reportagem da nossa parceira, a Unisci TV de Santa Cruz do Sul, ouviu especialistas que dão dicas de como manter a saúde em dia na estação mais quente do ano. O verão mal começou e as temperaturas já estão nas alturas. Por isso, é bom se proteger. Neste período do ano, quem está de férias ou mesmo nas horas livres deseja aproveitar, seja no campo, na praia ou na cidade. Mas é preciso alguns cuidados especiais com a saúde nesta estação. Começando pela questão alimentar. Comidas gordurosas devem ser substituídas por frutas e verduras. As bebidas quentes também devem dar espaço para as geladas. A gente tem no verão uma alteração na taxa de metabolismo basal, que seria o nosso gasto energético diário. No inverno a gente tem um gasto maior em função do aquecimento que a gente tem que fazer no nosso organismo. E no verão a gente tem então essa baixa de metabolismo. Então por isso a gente tem que comer alimentos mais leves. A nossa digestão fica mais lenta também. Então a recomendação é ingerir mais frutas, mais verduras. Manter-se hidratado é fundamental. A recomendação é ter sempre à disposição muita água. A gente tem uma recomendação que é por quilo de peso, que é 35 ml por cada quilo de peso que você tem. Então uma pessoa de 60 quilos teria que ingerir em torno de 2 litros e 100 de água para se adequar a essa recomendação. Os quilinhos extras adquiridos ao longo do ano fazem muitas pessoas buscarem o corpo perfeito em pouco tempo. Normalmente agora o pessoal tem uma tendência a procurar exercícios que tenham um menor tempo de duração. Treinamento funcional, aulas coletivas ou até mesmo a própria musculação, grupos de corrida, caminhada. Não tem nenhuma atividade que precisa ser evitada. Na verdade a gente tem que ter cuidado com alguns detalhes. As temperaturas, os locais, procurar sempre locais arejados ou ventilados, atividades em um período que não seja tão quente, o sol não está tão forte. O cuidado com a pele também deve ser redobrado no verão. A proteção contra os raios solares deve ser feita com a utilização de produtos especiais. Muito importante usar o protetor solar todos os dias, aplicar de manhã e sempre reaplicar ao meio dia. Mesmo que tu fique em ambientes fechados, porque a gente também sabe que a luz do computador e outros tipos de luzes mancham a pele. A proteção mínimo que deve-se usar é sempre o mínimo 30. A menos que a pessoa se expõe ao sol, vá para a piscina, para a praia, aí eu sugiro sempre usar um fator de proteção maior mesmo, tanto no rosto quanto no couro. O número é alarmante. Em média, o Rio Grande do Sul registra aproximadamente 4 estupros por dia. O pior é que o índice de condenação não passa de 1% quando a violência sexual é praticada no ambiente doméstico. Já no ambiente urbano e ruas da cidade, a punição definitiva ocorre em menos de 10% dos casos. Essa semana, o caso da prisão da mãe acusada de ser conivente com o estupro da filha pelo padrasto e o pai do padrasto, teve grande repercussão. A menina tem 13 anos de idade e era abusada desde os 18 anos. Para Priscila Pavão, do Conselho Regional de Psicologia, o caso é um exemplo da naturalização da cultura do estupro. Uma naturalização das situações de abuso, de estupro, até pensando que a lei mudou muito recente, porque até um determinado ponto o estupro era considerado somente uma situação quando acontecia penetração. E hoje a gente sabe que o abuso é muito além disso. Pelos dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, no ano passado houve redução em todos os indicadores de violência contra a mulher. Mas no índice de estupros, a redução foi de apenas um caso. Foram 1.426 estupros em 2015 contra 1.425 em 2016. A assustadora marca de quatro estupros por dia se mantém. O crime está tipificado no Código Penal como hediondo e tem pena de 10 anos de prisão. Se o estupro for contra vulnerável, como criança com menos de 15 anos, ou deficiente, por exemplo, a pena sobe para 15 anos de reclusão. São homens que se sentem legitimados, justificados, agir com uma violência contra a mulher, agir dominando e exercendo seu poder de dominação, simplesmente porque a vítima é do sexo feminino. Muitas vezes a vítima ou não representa criminalmente, e quando essa vítima tiver mais do que 18 anos, o estupro é condicionado à sua representação. E ainda quando ela o faz na delegacia, ainda na fase do inquérito policial, logo mais adiante nós temos ainda altos índices de retratação. Em Porto Alegre, denúncias de violência doméstica ou urbana podem ser feitas na delegacia da mulher, junto ao Palácio da Polícia. Ou pelo telefone Lilás, no número 0800-541-0803. A ligação é gratuita. Segurança reforçada. A Polícia Civil do Estado vai ganhar mais 219 servidores. São 111 inspetores e 108 escrivães que participaram hoje da cerimônia para marcar a conclusão do curso de formação. Todos estão aptos para nomeação e posse. Eles vão atuar nas regiões com os maiores índices de criminalidade do Estado. Outros 224 alunos estão em fase final no curso de formação da Academia de Polícia, que deve ser concluído em junho. E depois do intervalo, os quatro anos da tragédia na Boate Kiss. Nós já voltamos. Quem está a caminho do litoral vai curtir um fim de semana com predomínio de sol e temperaturas agradáveis na beira da praia. Amanhã, a previsão é de tempo firme para todo o Estado. Podem ocorrer pancadas de chuva passageiras entre a serra e o litoral norte apenas na tarde de domingo. E o friozinho que fez hoje ao amanhecer não se repete. Neste sábado, a temperatura em Tramandaí varia dos 21 aos 28 graus. Já em Porto Alegre, os termômetros atingem a marca dos 30. Em Passo Fundo, a máxima pode chegar aos 31. O calor vai ser ainda mais intenso no oeste. Faz 33 graus em Alegrete. A temperatura sobe menos no litoral sul. Não deve passar dos 26 em Rio Grande. Sessão na Câmara de Vereadores de Alvorada termina em tumulto. Foi durante a votação do pacote de reforma administrativa encaminhada pelo Executivo. Um dos projetos fixa limites orçamentários para o reajuste dos servidores públicos, que foram até o Legislativo pressionar pela derrubada da proposta. A confusão começou ainda do lado de fora, depois que o presidente da Câmara barrou o acesso ao local. Os manifestantes conseguiram entrar e lá dentro a tensão continuou. Apesar das brigas e do empurra-empurra, o pacote foi aprovado. Mas a sessão acabou suspensa. A tragédia da Boate Kiss completa quatro anos. Anos amargos, de busca por justiça por parte de familiares e amigos das mais de 242 pessoas mortas. Para quem sobreviveu, foi tempo de recuperar a mente e o corpo. Uma corrente de solidariedade e profissionalismo se formou em Santa Maria, trazendo esperança e amenizando o sofrimento, como mostra a reportagem da TV Cachoeira. Sorrir os braços, alongar o corpo, sorrir. Movimentos comuns e corriqueiros a praticamente todas as pessoas. E nos últimos tempos, até para a Raquel. Depois do acidente, foi bastante difícil sair de casa. Os primeiros meses eu tive que morar com a minha irmã. Não fazia muita coisa sozinha, não mexia os braços, porque eu queimei essa parte que não conseguia nem pentear o cabelo. Depois disso, ela passou por cirurgias de enxerto de pele nas costas e continuou sob os cuidados dos profissionais do Centro Integrado de Atendimento às Vítimas de Acidente do Hospital Universitário de Santa Maria. A fisioterapeuta Ana Aurique, que também trabalha com acupuntura, é uma das várias profissionais que a atende. Ela observou que na fase final das cicatrizações, a maior circulação necessária no local, o aumento na elasticidade da pele e a eliminação de toxinas, poderia ser obtido com uma técnica simples que ela usava nos clientes de acupuntura, a ventosa terapia. Com essa técnica, melhora a pele, melhora muito a pele também. Mas o nosso foco principal é melhorar os movimentos. Então, é ganhar, tirar da cirurgia plástica, mas funcional, a reparadora, não a estética em si. Esta foto ilustra como ficaram as costas da Raquel logo depois que ela passou pelo processo de enxerto de tecido nas costas, depois do processo de cicatrização, quando ela ficou com os movimentos totalmente limitados. Eu tinha medo de me mexer, porque eu achava que ia piorar e poderia acontecer alguma coisa ruim. E aí eu demorei bastante para me mexer, mas depois que eu comecei a confiar mais na Ana e ela me mostrou que eu podia me mexer, eu fui me mexendo. Gosto muito, amo o que eu faço, então, não sei, não tem muita... Quanto mais eu puder ajudar as pessoas, mais eu puder estudar e ver os resultados, eu acho que isso dá uma qualidade melhor de vida para o paciente e eu acho que sempre tem que ser o objetivo. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até segunda. Segunda edição. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.